Tirando Férias Pagas Parte 2 Se algum invasor que experimentou os horrores de Nazarick visse o campo de flores com sua miríade de flores desabrochando no sexto andar, eles provavelmente pensariam que era um esconderijo para algum monstro imitador de flores ou uma armadilha mortal. Mas, não havia tal coisa aqui neste lugar. Embora o lugar convidasse a extrema suspeita, o fato era que não havia armadilhas esperando os intrusos. Existiam plantas que imitam flores e monstros insetoides em Yggdrasil, mas nenhum desses monstros foi colocado aqui. Além disso, não havia nem mesmo um guardião de área estacionado aqui, ao contrário do que geralmente acontecia com essas áreas. Este lugar, que poderia ser considerado sob a supervisão direta de Aura e Mare, era realmente apenas um lindo campo de flores. Certamente, havia planos para transformá-lo em uma armadilha. Não havia como qualquer intruso que conseguisse chegar ao sexto andar considerar este lugar como um mero campo de flores. Eles seriam cautelosos e hesitantes em se aproximar ou tomariam a iniciativa e o queimariam com ataques baseados em fogo que possuíam efeitos secundários. Como contramedida para tal ocasião, falava-se em cultivar plantas que dispersariam veneno letal ou um agente paralisante quando estimuladas pelo fogo. No entanto, as três membros femininas da guilda se opuseram veementemente a tal ideia, e assim o plano foi reformulado. O resultado foi este campo de flores despretencioso. Era assim que Ainz se lembrava do campo de flores, mas o campo parecia diferente agora. Botões grandes o suficiente para abranger uma pessoa inteira surgiram do campo de flores. Havia doze deles. Um único olhar foi suficiente para achá-los suspeitos ou melhor, ter certeza de que definitivamente havia algo suspeito acontecendo. Ainz examinou suas memórias. Havia muitos monstros neste mundo que Ainz não conhecia, mas Ainz tinha certeza de que um monstro semelhante existia em Yggdrasil. Uma lembrança passou por sua mente como uma estrela cadente. Estou correto em pensar que é um Alône. Sim, está correto. Eles não foram originalmente colocados em Nazarick nem estavam entre os convocados após a chegada de Nazarick a este mundo. Não havia dúvida de que era uma espécie estrangeira, uma daquelas trazidas da grande floresta de Tob. No centro do campo de flores, havia uma pafincada firmemente no chão. Este era um item de classe divina chamado Arf Recover. Arf Recover era um item de classe divina com durabilidade ridiculamente alta, mas por outro lado suas capacidades ofensivas eram extremamente baixas. Isso porque a maior parte de sua capacidade de dados era dedicada a habilidades secundárias. Também no campo das flores havia uma fera mágica parecida com um coelho angorá gigante, uma agulha de lança. A cena idílica dele sentado no meio do campo das flores mastigando uma cenoura gigante tinha um charme de conto de fadas, mas provavelmente não foi essa a razão pela qual foi colocado aqui. Embora Ainz não pudesse confirmar suas suspeitas sem perguntar a aura, ele suspeitava fortemente que ela estava aqui como diretora. Apesar de suas aparências, ainda era uma criatura cujo nível estava em volta de 60. O que quer que os alones pudessem fazer, não havia dúvida de que poderia aniquilá-los facilmente, caso surgisse a necessidade. Aliás, a cenoura que a criança ali está roendo foi recolhida na fazenda. Pinizon e os outros monstros do tipo planta usaram seus respectivos poderes para fornecer grandes quantidades de nutrientes, o que a transformou de uma cenoura normal naquela coisa gigante. Não nutrido, mas transformado. É seguro deixá-lo comer isso então? Embora venenos fracos não tenham efeito em algo desse nível. Não é venenoso. Eu verifiquei com o chefe de cozinha e ele deu notas de aprovação como ingrediente. Lamentavelmente, ele não fornece nenhum efeito de bufa ao contrário dos materiais que foram originalmente armazenados em Nazarick. Simplesmente ficou maior e mais doce. Isso é um grande sucesso como alimento, não é? Os fazendeiros comuns do reino feiticeiro podem cultivá-lo. É impossível. Atualmente, é difícil cultivá-los em grandes quantidades, mesmo com a ajuda dos monstros do tipo planta. Mesmo se usarmos o poder do arf-recover, parece que apenas um deles pode sugar uma quantidade considerável de nutrientes do solo. Os nutrientes do solo, os campos precisariam ser deixados em repouso por pelo menos um ano. Enquanto Ainz e os outros olhavam para o campo, um dos botões, o maior, lentamente se abriu. Esse é o Lord Alône. É responsável por todos os quatorze Alônes aqui. Aura o apresentou rapidamente. Não havia dúvida de que ela estava falando sobre o Alône que estava se abrindo. Quatorze. Ainz perguntou rapidamente, sorrateiramente contando o número de Alônes. Não doze. Sim. Os outros dois nasceram recentemente e estão escondidos pelas flores. Devo arrastá-los para fora. Não. Não há necessidade disso. Nascido dentro de Nazarick, seriam contados como monstros de Nazarick? Ou seriam diferentes? Quais eram suas habilidades? Muitas perguntas vieram à sua mente, mas antes que ele pudesse perguntar a Aura, o botão havia terminado de florescer. Como ele esperava, dentro havia um monstro de aparência feminina. Em vez disso, parecia muito semelhante a alguns monstros que ele viu em Yggdrasil. Para algo nomeado como um Lorde de sua espécie, não havia muita diferença nele, exceto por seu tamanho. Seus cabelos e olhos eram da mesma cor das pétalas de sua flor, e todo o seu corpo era verde, da mesma cor de seu caule. Não estava vestindo nenhuma roupa, mas como sua pele parecia ser formada por um amálgama de hastes finas, parecia bastante estranha. As feições que provavelmente eram olhos estavam inclinadas para cima e não pareciam nada amigáveis. Dava a impressão de que o dono daqueles olhos estava irritado. De repente, Ainz sentiu uma breve pontada de nostalgia. Isso lembrou de uma certa garota do reino sagrado com um par de olhos ferozes. Ainz não era de se lembrar de rostos facilmente, mas aqueles olhos eram algo que deixou uma impressão profunda nele. A expressão do monstro se transformou em algo perverso. Bom dia Aura Sama! Em nome das raças verdes, agradeço a maravilhosa luz do sol que recebemos hoje. Não havia hostilidade naquela voz cristalina. Pelo contrário, Ainz podia até sentir algum respeito. Parecia que o sorriso de antes era apenas uma expressão sincera de boas-vindas, embora mesmo agora ele não pudesse deixar de sentir que estava tramando algo por trás daquele sorriso. Os outros alones farfalharam suas pétalas, mas não parecia que planejavam se abrir. No entanto, eles podiam ser vistos roubando olhares para Ainz, suas cabeças incapazes de serem completamente obscurecidas por suas pétalas. Sem saber o que aquele comportamento significava, não se podia dizer que estivessem sendo indelicados. Talvez isso tenha sido uma expressão de maior respeito na cultura alaune. E então, o Lorde Alaune virou seu olhar para Ainz. Este é o governante da grande tumba subterrânea de Nazarick, o rei entre os reis que domina completamente não apenas aquela floresta, mas também toda esta área, que fundou o reino feiticeiro onde muitas raças diversas podem viver juntas em paz. O governante absoluto, sua majestade, o rei feiticeiro Ainz ou Algon. Depois que Aura orgulhosamente anunciou a presença de Ainz, o rosto do Lorde Alaune ficou ainda mais perverso. As pétalas dos outros alones tremeram e eles lentamente começaram a esconder seus rostos. Isso foi porque eles estavam alarmados ou com medo. Ou talvez isso fosse um sinal de grande admiração. Ele não podia ter certeza apenas de suas expressões, mas Ainz sentiu que provavelmente era o último. É uma honra receber sua graça, soberano desta terra, o governante do reino feiticeiro e, acima de tudo, o mestre de Mare-sama e Aura-sama, sua majestade, o rei feiticeiro Ainz ou Algon. Seus braços abertos eram provavelmente uma forma de saudação. Eu me chamo Violeta. Tenho prazer de conhecê-lo. Isso, não é apenas a cor do seu cabelo. Ainz pensou. Simplificando, era um nome direto com pouca reflexão. Não que isso fosse algo que Ainz pudesse dizer em voz alta. Tirar sarro de um nome que, provavelmente, foi dado a ela por seus pais na cara não era uma boa ideia. 1. Vou me lembrar disso. De qualquer forma, esta terra é confiada a Aura e Mare. É improvável que haja uma situação em que você receba instruções diretas de mim. Você deve continuar a agir de acordo com as ordens dos gêmeos. Ele terminou sua frase com palavras vagas porque não sabia como os gêmeos estavam administrando esses alones. Ainz experimentou por si mesmo os problemas que poderiam surgir quando o CEO e o chefe de departamento descem ordens conflitantes. Em primeiro lugar, ele não tinha nada de valor a dizer porque não sabia que trabalho os alones haviam recebido ou como estavam sendo tratados. Entendido, sua majestade o rei feiticeiro. Não é sua etiqueta incrível para alguém que supostamente viveu na floresta. Ainz elogiou o senso de propriedade do monstro. Quando e onde obteve esse conhecimento? Ela foi treinada pelos gêmeos. Ou em outro lugar. Ou embora como ele estava falando pudesse carregar tal nuance, talvez na verdade estivesse falando de uma maneira mais alonesque. Por exemplo, poderia estar dizendo algo como Ainz é um broto muito grande. Era bom que eles pudessem se comunicar, mas Ainz se perguntou se essa desconexão poderia criar algum problema. Bem, não era como se ele realmente se importasse em ser chamado de grande amigo de qualquer maneira. E assim, Ainz olhou ao redor do campo de flores. Ele pensou que os alones estavam obstruindo um pouco a visão, mas pelo menos todo o resto estava como ele se lembrava. Com um sorriso quase imperceptível, embora seu rosto não se mexesse, é claro, ele se virou rapidamente, tentando parecer o mais estiloso possível enquanto girava seu manto. O animal de estimação de Aura, Fenrir, e Itzamna, estavam esperando por ele lá, junto com Lumiere. Depois que ele começou a andar, Aura rapidamente caiu no mesmo passo e perguntou, Tudo bem deixar assim. Você concederá ter uma audiência com os outros alones? Não, isso não será necessário. Eu vi o que eu queria ver. Agora, você pode me levar até aquelas elfas. Entendido. Aura respondeu, e junto com Aura, Ainz montou o Fenrir e saíram pelo sexto andar. Logo eles estavam se aproximando de seu destino. Olhando para cima, eles podiam ver a árvore ligeiramente deformada que era a residência de Aura e Mária espreitando através dos galhos das árvores altas. Depois de alguns segundos, eles estavam fora da floresta e um prado se estendia à frente deles. No centro do prado havia uma árvore robusta, mais larga do que alta, com seus galhos crescidos projetando sombras no chão. De pé diante de uma abertura no tronco da árvore estava Mare e as três elfas que o serviam. Não havia dúvida de que eles estavam lá para receber Ainz. Ele não sabia quando Aura encontrou tempo para entrar em contato com Mare, mas se tivesse sido imediatamente depois que ele chegou ao andar, ele poderia tê-los deixado esperando por um bom tempo. Não era como se ele tivesse prometido encontrá-los em um horário fixo, então Ainz não tinha nenhum motivo para se sentir culpado. Mas, bem, suponha que Ainz fosse um gerente de filial e recebesse uma ligação informando que o CEO que estava vindo da sede acabava de chegar à estação ferroviária mais próxima. Ele também teria saído imediatamente para esperar em frente à filial. Era inconcebível que ele não preparasse uma recepção. Com esse pensamento em mente, pode-se dizer que Ainz foi o culpado por não dar a eles a hora exata que ele viria. Ainz queria dizer que ele não tinha culpa porque ele não tinha pensado nesse ponto até que ele já tivesse chegado, mas isso poderia realmente ser considerado uma desculpa legítima. Ele não tinha certeza de quanto tempo eles esperaram por ele, mas ele sabia que se ele dissesse você não tinha que esperar por mim, ele não teria nada a dizer em resposta à repreensão que ele deveria estar mais atento. Os sentimentos dos outros e a posição em que se encontravam. Mari estava em sua roupa habitual enquanto as elfas estavam vestindo uniformes simples, o que alguns diriam que era bom. Ainz teria preferido se elas estivessem melhor vestidas, mas desde que Aura e Mari decidiram que era bom o suficiente, isso não era algo que ele poderia dizer. Também, Lumiere e as outras empregadas provavelmente ficariam descontentes se as elfas usassem uniformes de empregada. As empregadas regulares estavam bastante orgulhosas do fato de servirem Ainz. Ele tinha ouvido de Sebas que, embora as candidatas a empregadas de fora não fossem intimidadas diretamente, elas seriam intimidadas indiretamente por não serem ensinadas a desempenhar adequadamente seus deveres e assim por diante. Elas provavelmente não se importariam muito neste caso, já que as elfas faziam o papel de empregada servindo Aura e Mari, mas ele não podia ter 100% de certeza. Além disso, elas podem não gostar das elfas vestindo o mesmo uniforme que elas. Para as empregadas, seu uniforme era como um uniforme de combate. O Fenrir chegou antes das quatro pessoas que esperavam lá. Obrigado por vir aqui me receber. Estou muito satisfeito com a profundidade de sua lealdade. Antes de desmontar do Fenrir, Ainz tomou a iniciativa de falar primeiro. Ele havia considerado esperar até que Mari o cumprimentasse primeiro, mas decidiu que essa abordagem deixaria uma impressão melhor. Oh, muito obrigado. Sorrindo, Mari inclinou a cabeça, com as três elfas rapidamente seguindo o exemplo. Bom, Ainz apertou seu punho mentalmente no aparente bom começo que ele fez e olhou para as elfas depois que elas levantaram suas cabeças. Todos os seus rostos, não, seus corpos inteiros parecem rígidos. As elfas engoliram em seco quando receberam o olhar de Ainz. De qualquer maneira que você olhasse, todos eles eram muito tensos. A questão era se era causado por medo ou outra coisa. Em outras palavras, se era o medo da morte iminente por parecer irreverente ou a tensão que se sentia ao conhecer uma pessoa famosa. Apenas no caso, Ainz verificou se ele estava liberando sua aura. Ele não estava projetando nenhuma hostilidade ou intenção de matar para as elfas, então isso não deveria ser a causa de seu medo. Isso é inesperadamente problemático, embora tenha corrido bem até agora. Os oponentes tendem a ser sensíveis às emoções de seres fortes como Ainz e acabam sendo dominados pelo medo. De certa forma, isso foi como ser lido pelo oponente, então ele também recebeu várias dicas durante o treinamento com Cositús para evitar isso. Por outro lado, o próprio Ainz não podia sentir a intenção assassina dos outros. Ele forçou Cositús, que detestava a ideia, a direcionar a intenção de matar para ele e acabou sentindo alguma pressão. No entanto, ele não tinha certeza se isso era a coisa conhecida como intenção de matar. Talvez os mortos-vivos não fossem bons em sentir esse tipo de coisa. Os mortos-vivos eram completamente imunes a efeitos mentais, então talvez sentir a intenção de matar pudesse ser contado como um efeito mental em um sentido amplo. Dito isto, Chaltear podia sentir muito bem. Cositús disse talvez. Aumentando. As estabilidades. Como? Um guerreiro. Faria. Isto. Mais fácil. Para. Sentir. Tal. Emoção. Ainz pensou consigo mesmo que provavelmente deveria incluir o aprendizado da capacidade de sentir essas emoções como um de seus objetivos futuros. Talvez fosse apenas que Ainz era muito teimoso para sentir tais emoções. Ops, muitos pensamentos inúteis. Mari começou a falar ao mesmo tempo que Ainz começou a se recompor. O 1. Sobre Ainz sama que querer encontrar co com essas elfas hoje, há algum problema. Embora Mari estivesse mais tímida do que o normal, parece que ele já tinha ouvido os detalhes de Aura. Isso facilitou as coisas. Ainz mudou seu olhar de Mari para as elfas com um movimento exagerado. As elfas se viraram para olhar para seus pés como se estivessem tentando escapar de seu olhar. Elas estavam visivelmente trêmulas. Não importa como você olhe, isso não nasceu de ser tenso. Isso é provavelmente por medo. Elas ainda estão em guarda, embora tenham sido subordinadas a um par de crianças elfas negras. Honestamente, depois de prometer sua lealdade e viver aqui em paz todo esse tempo com os vivos, teria sido ótimo se elas entenderem que esse morto-vivo é diferente dos que elas conheciam. Bem, minha aparência é assim. Mesmo que suas mentes entendessem, seria difícil para seus corações aceitarem. Neste mundo, dizia-se que os mortos-vivos odiavam os vivos e eram considerados inimigos de todos os seres vivos. Portanto, era natural que essas elfas estivessem em guarda e tremessem de medo com os mortos-vivos na frente delas. Talvez a reação delas tivesse sido diferente se elas vivessem sob chaltear e se acostumassem com os mortos-vivos, mas quase não havia mortos-vivos no sexto andar, então não havia nada que elas pudessem fazer sobre isso. Ver alguma vez é mais eficaz do que ouvir sobre isso cem vezes, afinal, foi o mesmo em Iguidrasil. As técnicas categorizadas como habilidades do jogador eram mais fáceis de entender vendo-as diretamente em contraste com apenas obter uma explicação verbal claro, ele também precisava praticar algumas vezes, não, centenas de vezes depois para aprender sozinho. Sim, isso mesmo, Mare. Eu quero fazer uma, sim, uma simples pergunta para aquelas que estão atrás de você. As elfas começaram a respirar mais superficialmente e mais rápido. Elas não precisavam ter tanto medo, Ains queria dizer do fundo de seu coração. Claro, ele não podia simplesmente dizer nada a temer em uma voz alegre. Ele não poderia quebrar seu personagem do governante de Nazarick, Ains ou Algon, mas seria problemático se elas não se sentissem à vontade. Vocês não precisam se preocupar tanto. Eu não vim aqui para prejudicá-las. Ele queria continuar com então fique à vontade, mas parou depois de pensar que nem ele acreditaria se isso for dito por um ser temível. Mesmo que o CEO os convidasse para uma reunião informal, ele duvidaria que houvesse algum funcionário que ignorasse seu status com tanta facilidade. Aia. Incômodo. Embora ele soubesse que seria uma jogada ruim, de repente ele sentiu vontade de lançar, dominar. Era porque ele não estava confiante de que poderia convencê-las ou fazê-las se sentirem à vontade. Alguém se lembraria do que eles disseram e fizeram mesmo depois que a magia terminou. Além disso, o uso de magia de controle mental é considerado bárbaro em outros países. Ele não sabia como as elfas o viam, mas certamente não o achariam agradável. Na verdade, se alguém fizesse isso com alguém de Nazarick, até mesmo Ainz esperaria uma oportunidade para matá-los. Claro, Ainz não hesitaria em usá-lo para reunir informações importantes. Se alguma coisa acontecesse, ele estaria disposto a lançar controle de amnésia, sem dúvida. Mas, não há necessidade de ir tão longe, no cenário atual não é como se ele tivesse certeza de que elas fizeram algo ruim ou estavam escondendo informações dele. Zen, Beru, naquela época era diferente. Se eu usar magia para obter informações que eu poderia facilmente obter conversando com elas, isso lançaria dúvidas sobre as habilidades de Aura e Mare. Os gêmeos, não, todos na grande tumba subterrânea de Nazarick tinham lealdade eterna para Ainz, eles acreditavam que qualquer coisa que ele fizer estaria correto, o que era uma maneira perigosa de pensar em sua opinião. É por isso que ele não deveria tentar dar a impressão de que estava insatisfeito com o trabalho deles, tanto quanto possível. Ele não conseguia entender a que tal mal-entendido poderia levar, além disso, não é como se ele estivesse insatisfeito com o trabalho deles. Se ele ia usar magia de controle mental, ele deveria ter feito isso em primeiro lugar. Ele não fez isso quando elas foram capturadas inicialmente porque queria torná-las aliadas por boa vontade, ele queria se posicionar como seu salvador. Considerando que tal investimento foi colocado nelas até este ponto, usar magia de controle mental para forçá-las seria míope. 1. Em primeiro lugar, este não é o lugar para ter uma conversa. Vamos mudar para outro lugar. Se ele não estava confiante em abrir seus corações através de palavras, ele poderia simplesmente usar um método diferente. Primeiro, uma mudança de lugar. Nesse caso, vamos subir. Se sim. Por favor, faça isso. Ah! Ains virou seu olhar para cima, em direção à árvore gigante. Por que foi este o lugar escolhido para a conversa deles? De certa forma, você poderia chamar isso de território dos elfos, então não seria mais fácil para eles conversarem aqui? Mas se eles fizessem isso, quem iria preparar as bebidas? Seria Aura e Mare? Não. Não seria um problema se Lumiere, que apareceu, fizesse isso. Nada mal no final, a única diferença é se a conversa ocorreria em uma atmosfera harmoniosa ou tensa. Se elas abririam a boca por boa vontade ou por pressão. 1. Não há muito tempo sobrando. Estranho, embora eu já tenha preparado material de apresentação e simulado suas perguntas e respostas, como fiz no Reino Anão e no Reino Sagrado, estou ficando um pouco distante ultimamente. Ele foi convidado pelo outro lado, então deveria responder o mais rápido possível. Infelizmente, ele sempre acabava pensando demais em tais situações. Falando nisso, nunca vi as empregadas regulares oferecendo bebidas aos convidados sem pedidos. Não, não, elas fizeram isso, uma vez, talvez. Não havia como elas não prepararem as bebidas. Quando Ainz as pediu antes, elas imediatamente forneceram uma escolha de bebidas. Então elas provavelmente foram armazenadas em algum lugar no quarto de Ainz. As empregadas regulares estavam trabalhando duro todos os dias para se tornarem as empregadas perfeitas. Era difícil pensar que elas esqueceriam ou seriam apenas insensíveis a tais necessidades. Então isso significava que elas provavelmente pensavam que, como Ainz, o governante, não bebia, os outros também não deveriam. É semelhante a como era estranho para os subordinados tomarem uma bebida quando se ou não o fazia. A maneira correta de fazer as coisas seria preparar bebidas para Ainz, mesmo que ele não pudesse beber, e, além disso, fornecer para os outros também. Sinto muito pelos convidados que tivemos até agora. Ele decidiu falar sobre isso com Pestônia mais tarde, pois estava ficando nervoso por estar desperdiçando muito poder cerebral em coisas não relacionadas a esta reunião. Espere, isso não é o que eu deveria estar pensando agora. Eu deveria estar decidindo o lugar para nossas bebidas. Os gêmeos pensariam que eu não gosto de tomar chá na casa dele se eu esperar mais. Isso vai ser ruim. Mas, perturbado, Ainz olhou ao redor. Ah! Ainz suprimiu seus ombros de se contorcerem com a vocalização repentina de Aura. Sua mente também foi forçosamente limpa de pensamentos excessivos com esse susto repentino. Ainz sama está pensando em ter a conversa em outro lugar no sexto andar. Um, um. Isso mesmo. O tempo está ótimo, então eu estava pensando que talvez devêssemos fazer isso ao ar livre. Nesse caso, farei os preparativos. Temos guarda-sóis e uma mesa conosco. Essas eram as coisas que Buku Buku Shagama-sama usava quando tinha que conversar com os outros seres supremos. Podemos usá-los. Há uma casa vazia na aldeia. Além disso, eu ainda não mostrei para Ainz sama, mas há um gazebo neste andar também. Lembro-me de visitá-lo com todos. A Ainz de repente se lembrou do tempo gasto com seus companheiros falando sobre coisas sem sentido. Sinto que estou me lembrando deles cada vez menos recentemente. Talvez tenha sido porque ele parou de ver as sombras de seus companheiros nos NPCs. É porque ele estava lentamente esquecendo seus ex-companheiros ou talvez ele tenha começado a ver os NPCs cada vez mais como entidades independentes. Seria bom se fosse o último caso, mas seria triste se fosse o primeiro. Todas as memórias agradáveis de Suzuki e Satoru que brilham até agora foram feitas com seus ex-companheiros. Não é isso. Não são memórias esquecidas. O Ainz ou Algon ainda está aqui. Ainda está vivo. Ainz soltou um suspiro enquanto seu coração queimava com emoções que ele não conseguia descrever. Ele voltou seu olhar para Aura e Mare. Todo mundo... Eu me pergunto como eles se sentiram quando aquelas pessoas deixaram este lugar. Não, eles ainda eram NPCs naquela época. Se naquele momento... Ops! Ele balançou a cabeça. Seus pensamentos estavam indo em muitas tangentes. Ele tinha que se certificar de que esse plano fosse bem-sucedido. Ainz deu uma olhada ao redor. Parecia que ninguém notou que algo estava estranho com ele. Eles provavelmente estavam pensando que ele estava refletindo sobre a proposta de Aura. Agora era um bom momento para colocar uma tampa em seus pensamentos. Bem, então, este andar não é ruim, mas está é uma ocasião tão rara. Podemos muito bem conversar em outro lugar. Talvez seja bom que eles deem uma olhada em outros lugares sob nosso domínio. Se ele quisesse contar com a boa vontade deles, seria melhor se fosse em um lugar que eles estavam acostumados, mas ele só queria sair daqui. Nesse caso, qual seria um bom lugar? Havia duas opções. Um era Irrantel. O outro era o nono andar de Nazarick. Essas elfas teriam uma boa impressão se vissem as várias raças coexistindo em Irrantel, mas ele não podia ter certeza de que não haveria problemas. Se algo violento ocorresse, como eles sendo atacados, ele tinha muitas maneiras de proteger as elfas e também ajudaria a ganhar a confiança das elfas. No entanto, seria problemático se alguém fizesse algo para dar uma impressão negativa para as elfas. Por exemplo, se alguém fizesse uma encenação e chamasse o rei feiticeiro de fonte de todas as suas dificuldades. Como parte do plano, talvez ele pudesse controlar alguns humanos e fazê-los trabalhar em conjunto, mas isso só deixaria as elfas desconfiadas. Em primeiro lugar, Ainz era uma fonte de medo em Irrantel. Embora houvesse pessoas que o admirassem, elas eram minoria. A proporção era algo como 70 para 30, infelizmente. Portanto, seria uma má ideia se ele os deixasse ver as pessoas com medo dele. Além disso, havia o perigo de as elfas terem a ideia errada de que as várias raças de Irrantel foram trazidas para lá como escravas. Com isso em mente, como eu pensei, deveria ser o nono andar. Nesse caso, onde no nono andar? Deveria ser o quarto de Ainz, contando isso como prática para Lumiere em fornecer bebidas. Ainz ponderou. Tomar bebidas na sala do CEO ou tomar bebidas em um café? Qual desses o deixaria à vontade se ele estivesse no lugar delas? Só há uma resposta. Não há mais nada em que pensar. Vamos para o nono andar. Existe a cafeteria. Vamos conversar enquanto almoçamos. Você já almoçou? Não, não, ainda não. Entendo. Então é o momento certo. Na verdade, Ainz também estava tentando afrouxá-las enchendo seus estômagos. Ele levou algum tempo para chegar aqui, então ele estava preocupado que eles já tivessem terminado o almoço. Bem, não, eles foram informados de antemão de sua chegada. Eles não podiam ter tempo para almoçar quando não sabiam a hora exata em que ele os alcançaria. Bom, então vamos conversar enquanto almoçamos. Ainz voltou seu olhar para as elfas. Que tal isso? As elfas começaram a entrar em pânico, tentando empurrar umas às outras para alguém ser a única a dar uma resposta. A do meio acabou respondendo, mais por ela ter sido pressionada de ambos os lados do que por ela se levantar voluntariamente como representante delas. Se sim. Se estiver tudo bem com Aura Sama e Mare Sama. Certamente não era algo que ele pudesse decidir sem perguntar aos gêmeos, Ainz pensou, então ele perguntou a eles também. Se não for problema, quero levá-las ao refeitório. O que você acha? Eu quero que vocês dois venham também, se possível. Está tudo bem conosco. Certo, Mare? Oh. Ah. Não. Quero dizer sim. Eu estou bem com isso, assim como a irmã disse. Isso é bom. Bem, então Ainz olhou para as elfas. Vou abrir um portal. Tchau. 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 Obrigado.